Olá, eu sou a Maria, eu sou a Matilde, eu sou a Manon, e eu sou o Matias, e nós somos as Canções da Maria. Vimos convidar-vos a estar connosco, sabem onde? Nos Coliseus! 27 de Março, em Lisboa, e 2 de Abril, no Porto. Era o fim do século XVIII. Garante já o teu bilhete. E sabe mais? Em everythingisnew.pt. Tudo é mais fácil a cantar!